E atenção, uma música que ela escreveu para o Brasil, hein? O Brasil é uma música que ela escreveu para o Brasil, hein? Puta e sucha, puta e sucha Sou maldade, por favor Me gostou, sou Oi, galera Oi, galera Oh, brasileiro E aí? Puta e sucha Sou maldade, por favor Me gostou, sou Oi, galera Oi, galera E aí E aí E aí E aí E aí E aí